A gente gosta de programar, eu gosto de programar, mas tem três meses que eu não programo, então, é, porque o dinheiro não tá aí, o dinheiro real não tá em programar. Pô, você acha que é fácil você sentar na frente do cliente e falar o seguinte, tá aqui o teu projeto, ó, tá aqui, tá, 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 fazer todo o pitch menos pro cara e chegar no final, ó, 150 mil. Tchau, tchau.